Não se preocupe, eles são bem seguros. Beleza. São feitos na Suécia. Ah, me sinto bem melhor. Fortaleza, aqui é a LAPE de três. Em posição e prontos pra explodir essa porra. Qual a sua situação? Estamos quase acabados. Então explode a porra toda. Aperta o botão, Ana. Tem alguma coisa errada. Tá vermelho, não tem conexão. Hacker! Porra, me dá aqui. Merda, vamos ter que voltar lá embaixo. Ok. Bom, só um de nós precisa ir. Hacker, você tem outra dessas cargas de C4? Bom, me dá. Você não vai arriscar sua vida, Ana. Sou o Irish, lembra? O soltudo. Anda, Hacker. Me dá, Hacker. Hacker, eu arrisco a vida pelo meu país todo dia. Me dá a carga. Seu país precisa de você, viva, Ana. Você não vai descer. Ponto final. Hacker, quando o detonador fica verde, você aperta o botão. Ana! Filhos da puta! Tá pronto. Aperta o botão, Hacker. Você vai matar ela? Me troca! Ela deu a própria vida, Hacker. E se sacrificou por toda essa merda em que acreditava. Fortaleza, que é cão de caça. Lápe de abordo. Estamos levando eles de volta. Estão todos presentes? Um deles desapareceu em combate, senhor. Nada que possamos fazer. Temos que nos retirar imediatamente. Merda. Entendido. Agora traga meus fuzileiros de volta. Tchau, tchau, tchau.